As famílias e também colaboradores das empresas que aderiram ao projeto de Natal Adote um Pinheirinho foram para as ruas da área central de Mariópolis para enfeitar as árvores. O projeto na verdade começou pequeno, mas cresceu, teve uma aceitação tão grande na comunidade que o número de árvores acabou tendo que crescer. Foram 50 árvores e toda a comunidade, as famílias, as empresas, os colaboradores vieram para a praça para ornamentar essas árvores de Natal. Eu vejo todas as famílias, as crianças enfeitando o Pinheirinho, eu acho que é um projeto que vem para aumentar o ano que vem. Era 50 Pinheirinhos só, mas o ano que vem a gente vai estender, porque foi um sucesso, porque as famílias estão aí enfeitando, já começou o clima de Natal com as famílias fazendo o seu enfeito aqui na praça, com certeza quem ganha com isso é a nossa família Mariupolitana. O projeto, além de deixar a cidade mais bonita e motivar as pessoas a uma das tradições mais queridas do Natal, que é enfeitar a árvore de Natal, movimentou o comércio local. O estoque de bolinhas e enfeites de Natal se esgotou nas lojas rapidamente. Nós tivemos a parceria com a prefeitura, as secretarias começaram com essa ideia de nós fazermos as árvores, a associação comercial abraçou a ideia, começamos com 10, 20, 30, 40, são 50 árvores espalhadas pelas praças da cidade. Então foi muito legal que todas as famílias estão aqui, as empresas, as entidades, cada um montando sua árvore, e a gente convida o povo aí, né, da vizinhança das nossas cidades que venham nos visitar. Teremos um evento, uma programação extensa, Natalina, esse ano aqui em Mariópolis. A comunidade aprovou o projeto e se fossem disponibilizadas mais árvores, elas teriam sido adotadas pelas famílias e empresas. Inicialmente foram 40 árvores, tivemos que aumentar para 50, Beto, 50 árvores. O povo procurou mesmo. Ano que vem provavelmente vai ser maior a campanha, vamos estender pela cidade. Que ideia linda, né? Ideia linda. O projeto teve tanta adesão que vai entrar para os eventos oficiais da programação de Natal de Mariópolis. Que isso seja o primeiro de muitos, provavelmente para os próximos anos temos o parque, dá para pensar lá também, mais pessoas, dá para ir ampliando e mais pessoas vão engajando nessa ideia maravilhosa.